Toda rosa na roseira, ai ai Com o tempo se desprende, ai ai Todo cristão neste mundo, ai ai E muitas coisas arrepende, ai ai Eu queria ser sereno, ai ai Pra cair de madrugada, ai ai Na folha da rosa branca, ai ai Perto da rosa encarnada, ai ai Morena, rasgue meu peito, ai ai E abra o meu coração, ai ai Vai contando quantas penas, ai ai E veja que judiação, ai ai Vou comprar um revorfinho, ai ai Com cinco balas de prata, ai ai Pra matar toda a saudade, ai ai Que eu tenho daquela ingrata, ai ai É na casa da lembrança, ai ai Que eu já fiz o meu retiro, ai ai Tenho cama de saudade, ai ai Tenho quarto de suspiro, ai ai Quando a noite vem descendo, ai ai Cobre a terra com seu pé, ai ai Cobre a terra com seu pé, ai ai Meu pezinho na janela, ai ai Para se estrelar no céu, ai ai Para se estrelar no céu, ai ai Legenda Adriana Zanotto